Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 3 de novembro do ano 1996. Em ti está a minha permissão de falar em meu nome. Quem dirige a minha vida é o Senhor, quem cuida do meu lar é o vosso Santo Espírito, e quem pode um dia dizer, entre no céu, meu filho, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim espero. Amém. A vida vale mais do que todas as coisas, mas são poucos os que dão importância. Não é um médico cirurgião que pode prolongar uma vida. Sou eu, sim, que os deixo mais um pouco na terra, para ver se reconhecem os seus erros, mas depois que fica curado, volta a cair na mesma tentação do desejo de possuir tudo. E eu onde fico? Quem te fez, nada mais pode fazer, porque eles também foram gerados de um homem e de uma mulher, esperando que um dia possam também serem salvos por alguém, e este sou eu, o Deus de toda a criação, o começo e o fim. A alma de qualquer pessoa, se não passar pelas minhas mãos, não haverá mais esperança. Eu sou o último a dar toda a sentença. Todas as leis que estão escritas na Sagrada Escritura, tudo irá se cumprir e nada falhará. Bento, filho amado, quem procura andar por vários caminhos, nunca terá paz de espírito. Os manipuladores são os que fazem as suas leis e que vêm distorcendo as minhas. Quem tem pouco conhecimento, pode cair muito mais fácil na deles, que são gente levada como uma embarcação que não tem vela. O vento leva para onde quer. Assim são esses que vêm aparecendo. Não tem uma definição em suas vidas. Por qualquer oferta que vão recebendo, são capazes de vender até suas almas, dizendo que fui eu que mandei. Este que usa as pessoas neste termo, é o enganador, que quer se comparar comigo. O meu lugar não é casa de confusão, que pode se dividir em vários rumos. Quem pensa que mudar de templo vai trazer até a mim, está enganado. O que eu disse está se cumprindo, que muitos viriam na tua porta, dizendo, vem cá, que aqui está Cristo. Não vá, porque todo aquele que procura se salvar, vai se perder. Mas todo aquele que fizer a minha vontade, esse sim será chamado Filho da Luz. São Mateus capítulo 10, versículo 39. A visita em tua casa, meu filho, quando for para falar neste assunto, se não é a igreja de Pedro, a que passeia ele, manda embora. Não se pode dar ouvido a esses enganadores que não têm mais paz. São macacos que vivem pulando de galho em galho, à procura de alimento para o seu corpo. Não é a vida que vale mais do que tudo? São Mateus capítulo 6, versículo 25. Quem deu a vida a Lázaro, devolveu o seu corpo intacto, porque vi nele que era uma pessoa que merecia. São João capítulo 11, versículo 43 a 44. Mas são poucos que terão o que merece. Quem se distancia de seu irmão, para ir para outro lado, não faz nada do que pedir. O enriquecimento de uma alma está na fidelidade, servindo ao seu Criador, e não a um falso pastor que só vem roubando as ovelhas de minha igreja. Fora de Pedro, todas estão em julgamento. Nenhum é autorizado a exercer tal função, se não está ligado com João Paulo II. É assim que está escrito. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares da terra será desligado do céu. São Mateus capítulo 16, versículo 19. Obrigado, meu filho. Não se dá ouvido a quem não te escuta, porque em ti está toda a minha permissão de falar em meu nome. Jesus. Vou fazer um comentário. Nessa oração que a gente faz, a nossa amada profeta, a gente fala, né? Obedientes às suas palavras. Nós estamos sendo obedientes às palavras dele, que não são dele. Ele era o enviado de Deus, profeta. E aí daquele que desobedecer a lei de um profeta, porque a lei de Deus, ele é um instrumento na mão de Deus. Então, aquele que desobedece, está desobedecendo a Deus. Olha o que Deus fez com o rei Saúl. Perdeu a geração dele e as próximas, as futuras. Por quê? Porque desobedeceu a palavra do profeta. Então, nós que aqui estamos nessa caminhada, a gente às vezes quer fazer vontade nossa e nós não podemos fazer a nossa vontade. Nós temos, já foi falado quantas vezes, né? Que nós temos esse manual em nossas mãos para seguir. O profeta deixou tudo encaminhado, tudo certinho, e as pessoas às vezes querem manipular, querem fazer de uma outra forma, um pouquinho só diferente. Mas nenhuma vírgula pode ser mudada. Nada pode ser diferente. E tem pessoas que não acreditam nisso, né? Querem nos convencer, querem na força, querem na persistência, né? Na insistência de vir, fazer diferente e não adianta. Porque aqui nós vamos fazer da forma como o profeta deixou, da forma como o padre João falava, né? O profeta é igual uma rocha, nós vamos procurar ser essa rocha também. Nada, nada pode ser mudado. Então, essas pessoas que procuram, né? Lá fora, às vezes, recebi comentários de pessoas que estiveram aqui no santuário, depois foram para outras igrejas, daí vem comentário para cá, tiveram aqui novamente, eu nem vi essas pessoas aqui dentro, né? Depois me mandaram mensagem que foi olhado com cara feia, vocês não gostam, eu nem vi vocês lá dentro, como é que eu olhei com cara feia, meu Deus? Eu nem vi vocês lá na igreja. Mas é porque é sentimento de culpa. Fazem as coisas erradas, fazem, procuram caminhar por outros caminhos, depois não dá certo, voltam para cá e acham que a gente está de cara feia. Eu vou adivinhar o que faz afora, né? Então, procurem caminhar correto. Não tem outro caminho, gente. Vocês acreditam que Deus ia brincar com esse povo que procura ser fiel a Ele? Se nós estamos procurando ser fiel a Jesus, Ele vai brincar com a gente? Pessoas de idade que já partiram do mundo, né? Da terra, já partiram da terra. Será que eles foram enganados pelo profeta? Eles vinham aqui buscar a força, vinham buscar os sacramentos e foram enganados? Não, não foram enganados. E nós não estamos sendo enganados, não. Nós vamos estar sendo enganados quando a gente aceita a proposta de um homem. Olha o que Deus fala aqui nessa mensagem. Manda embora. E tem pessoas que dizem, ah, mas aí cadê a caridade tua? Eu não sou maior que Deus. Se Deus está falando dessa forma e eu acredito que isso aqui é verdade, eu não posso permitir que alguém venha buzinar no meu ouvido de forma diferente aquilo que eu aprendi aqui dentro. Se eu fui educado, nós fomos educados por uma pessoa escolhida por Deus. no ventre da sua mãe já era escolhido? E como é que pessoas duvidam disso? Só porque ele não está em corpo físico aqui agora? Os novos que estão aparecendo vêm com novas ideologias aí, ah, mas é isso mesmo. Está o fulano lá, falou. Tem pessoas que estão recebendo mensagem lá fora, estão enviando para mim. Não adianta enviar. Já estou cansado de falar que eu não leio mensagem de ninguém. muito menos vou escutar, porque eu não quero contaminar a minha mente. Não é porque eu sou orgulhoso, é porque eu não quero contaminar a minha mente. Eu acredito nessas mensagens e na Sagrada Escritura. Se aqui Jesus está falando que foi o último profeta, para mim foi o último profeta. Ah, mas tem novos. Não tem. Não adianta persistir nisso. Querem acreditar? Deus deu o livre e a vida para todos. Todos são livres. Depois não reclama. Vocês que conheceram aqui o santuário, conheceram o profeta, viram a veracidade disso aqui, agora saem fora, procuram outros videntes, procuram outros confidentes, né? Mas se Jesus fala que não tem, como é que pode ter? Aquela que está lá, a gente não pode criticar, não é uma crítica, mas é um comentário, né? Mas é uma constatação também, né? Aquela que está lá em meio de Górego, está pedindo para que reze para esse Francisco. Então está certo isso. E quem acompanhou ela até hoje, e ainda acompanha e dizem que é verdadeiro. Mas então existe contradição? Aqui fala que é um traidor, lá fala que é para rezar por ele. Então nós temos que observar isso, né? Nós que estamos nessa caminhada. Os de fora, o que eu posso fazer? Se não querem aceitar, mas nós que aqui estamos, a vocês, né? Através da internet, que acompanham essa obra, não pode cair nessa arapuca, como dizia o profeta. Isso é uma arapuca. Fala um pouquinho bonito, mas olha o contexto todo. Se está falando bonito, é Nossa Senhora que mandou mensagem, linda mensagem, vamos dizer assim, eu não li, não escutei também. Mas depois pede para rezar para o Francisco. Como? Está lá agora, tem vídeo dele abraçando o demônio. Fantasiado, né? Uma pessoa fantasiada de demônio, ele a cumprimentando. Dentro do Vaticano, sendo elevado o Satanás. E as pessoas dizem amém. Porque está em latim, parece, né? Mas quem traduziu lá, as palavras estão exaltando o Satanás. E as pessoas dizem amém. Por quê? Porque estão lá dentro e Jesus pede que não vá. Porque nós vamos ser enganados. Se aqui tivesse um padre celebrando a Santa Missa em latim e falasse coisas erradas, nós também iríamos dizer amém. Porque a gente não sabe o latim, né? Ou que seja outra língua. Mas é nisso daí que o inimigo se infiltra. Quantas pessoas estavam naquela hora dizendo amém? Exaltando o Satanás. E esse que está lá no comando, Francisco, cumprimentando uma pessoa fantasiada de Satanás. Com um baita de um chifre na cabeça, demonstrando capa vermelha, e está ali. Por quê? Porque é um aliado ao Satanás. Jesus está falando a mensagem, meu Deus. E vocês não querem acreditar nisso? Estão esperando o quê? Tem pessoas que dizem assim, ah, mas vamos esperar até onde ele vai surgir um erro. Só se ele... Não sei o que tem que fazer para mostrar o erro, né? Porque é mais errado do que está, mais triste do que está o Vaticano e a Igreja Católica, mais traição do que existe. Aquele padre, posso falar o nome porque ele está na internet, então, se for dar processo, tem que dar processo na internet inteira, né? Aquele... Acho que é Mazote, né? É Mazote, né? dizendo, não tem problema não, pode brincar na festa de Halloween, não existe maldade. Um padre falando, já outro padre debatendo. É obra do Satanás, é uma exaltação ao Satanás, e ele não. Pode brincar, ninguém vai para o inferno porque brincou na festa de Halloween. Se a festa de Halloween é exaltando o Satanás, como é que pode, meu Deus? Acendeu uma vela para Deus, outro para o diabo? Essas pessoas estão confusas, né? A mente está perturbada. Eles conseguem, por causa da mídia e por causa do sucesso, enganar muitas pessoas. Porque tem pessoas que vão onde existe o tumulto. Ah, ali tem um milhão de pessoas. Então, lá está certo. Então, Deus sempre fez dessa forma. Procurou os humildes. Mas nunca deixou quem o procurou, órfão, né? Ele sempre apoiou e sempre deu respostas aquilo que a gente procura. Nós temos esse livro, nós temos essa obra, temos esse profeta. Nessa oração, a gente fala obedientes às suas palavras. Nós estamos realmente sendo obedientes às palavras dele? Então, em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoo de todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Almos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José.